O Audioblog é a trilha sonora do pensamento. Trilha sonora do pensamento. Um programa que nos chama a repensar nossa existência, nosso mundo, nossa sociedade. Nosso mundo, nossa sociedade nos leva a pensar nesta cidade. Audioblog. Nos lugares e não lugares, nas entrelinhas das políticas que regem o caos do cotidiano aqui e além. Aqui e além. Audioblog. Venha pensar com a gente. Bem-vindo à quarta temporada do Audioblog. Trilha sonora do pensamento. Que este ano completa cinco anos de vida. Muita vida. Vida inteligente do rádio catarinense. Audioblog. Letícia está de óculos novo. Está linda. Óculos feminino, super light, super leve. Como você se sente, gata? Só leve. Então... Me sinto um pouco mais... Leve. Leve. O teu outro óculos era mais encorpadão, né? Então era diferente, né? É, eu ficava meio... Meio grosso, assim. Eu já recebi o conselho alguns anos atrás de um ótico que eu tenho que escolher em armaduras bem pequenas. Armações. É, armações. Armações. É a vingança de Ana Paula Peixe. Freud chama isso... É o polegar de ontem, né? É o polegar. Freud chama isso de ato falho. É porque, na verdade, você se sente muito frágil e você gostaria de ter uma armadura. Foi uma conexão direta do seu inconsciente com o seu consciente. Que brotou no meu consciente. E daí você falou. Você gostaria de ter uma armadura para se proteger do mundo. Ah, eu queria mesmo. Eu sei. Ficou claro agora, através do seu ato inconsciente. Estou precisando no momento agora mesmo. Freud chama isso de ato falho. As mulheres mais estressadas, as mulheres mais estressadas do mundo, o negócio é o seguinte, as brasileiras estão em quarto lugar entre as mulheres mais estressadas. As brasileiras, nós brasileiras, não somos mais estressadas do que as mulheres na Índia, no México e na Rússia. Escapamos por pouco de subir os três primeiros lugares do pódio. O estudo é do Instituto Nielsen. A pesquisa chamada The Women of Tomorrow analisou, traduzindo as mulheres do amanhã, analisou os hábitos de consumo e de informação de mulheres em países emergentes e desenvolvidos. Foram entrevistadas 6.500 mulheres em 21 países de fevereiro a abril de 2011. Entre as campeãs, 87% das indianas disseram se sentiram estressadas a maior parte do tempo. 87% das indianas. É muita coisa. E olha que na Índia tem gente. É que na Índia tem uma questão de violência contra a mulher também muito impactante. A pressão é grande. E o nível de prostituição entre as jovens e as crianças também é muito alto. Por ser, é um país de... Não é nem terceiro, acho que é de décimo mundo. Na Rússia, a gente tem as matriúrgicas. Lá na Rússia, as mulheres são muito valorizadas. Elas estão à frente, inclusive, dos homens. Porque quando os homens foram para a guerra, elas que cuidaram da cidade e do contexto da casa e da família. Então é interessante observar que as mulheres russas estão entre as mais... As mais... As mais estressadas. O México tem violência também, que é muito forte. México, exatamente. Entre as campeãs, ok. 87% das indianas disseram que se sentiam estressadas a maior parte do tempo. E 82% alegaram não ter tempo nenhum para descansar e relaxar. O mesmo sentimento foi relatado por 74% das mexicanas, 69% das russas e 67% das brasileiras. Vamos ver a lista completa das mulheres estressadas por país, de acordo com a pesquisa. Índia, 87%, México, 74%, Rússia, 69%, Brasil, 67%, Espanha, 66% das mulheres são estressadas. Na França, 65%, África do Sul, 64%, Itália, 64%, que é 56%. Ou seja, sempre acima da metade da população feminina estressada. Vocês são estressadas, não? Já fui. Já foi? Já fui. Letícia. Em alguns momentos, sim. Já fui, hoje em dia eu sou muito tranquila. Não no trabalho, mas em casa. A atenção é fundamental, os homens também querem atenção, mas a mulher ela é muito assim... Ai, fragilizada, sabe? Ai, tudo é, ai... Ela precisa de alguém forte para cuidar dela, ela precisa dessa projeção, eu acho isso tão desnecessário. Mas todas precisam, são todas iguais. Tá, você tá querendo dizer que eu sou assim também? Sim, não conheci uma, ainda que não fosse assim. Estou à procura. Eu não acho que eu seja assim, não. Eu não acho que eu seja assim, não. Estou à procura de uma mulher diferente. Eu gosto de cuidados, mas eu não me mostro frágil. Não, mas eu não preciso mostrar. Não é o mostrar que vai dizer se é frágil, ser frágil ou não. Porque a maioria das mulheres procuram mostrar. O que eu acho engraçado é que tem algumas mulheres que se mostram frágeis, mas são psicopatas interiormente. Tem gente que se mostra forte e não é nada, né? É, é. Tem gente que quer mostrar fortaleza e não é. Conheci algumas pessoas assim, que é aquela coisa assim do... As tais armaduras que nós fizemos no começo do programa. Isso mesmo, de ter aquela pose, né? De andar de salto alto e, na verdade, ser um gatinho. Letícia Peters fala do cotidiano aqui no Audioblog. É hora de chá comigo. Olha, Ana, hoje aconteceu algo bem bizarro comigo, assim, né? How bizarre, how bizarre. Estava eu dirigindo, né? A caminho do trabalho, aquela coisa toda. E quando eu estou dirigindo, eu fico na observação, né? Você é a pessoa que dirige. É, eu dirijo. Muito linda, eu dirijo. É incrível, você dirige. É bonitinho, dirigível? Esses dias eu estava com ela e uma pessoa parou, simplesmente parou no meio da rua. Ligou, pica para a direita e foi para a esquerda. Nossa, não. Aí eu estava no carro da rádio com ela e eu buzinei dela. Ela falou, nós estamos no carro da rádio. Eu falei, eu sei que nós estamos no carro da rádio, mas essa pessoa está... É, eu falei, Ana, nós estamos no carro da rádio. Ana, por favor, Ana. Não, mas é que realmente foi uma situação extra curricular. Não, é perigoso, na verdade, é perigoso. A gente podia ter batido, né? É, se dá pisca para um lado e entra para o outro. Não, 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 ela parou no meio da rua. O trânsito inteiro estava parado e ela com pisca direito para... E daí ela foi para a esquerda. Estava dirigindo e estava pensando. Pois é, eu dirigindo, pai, observando. De repente, eu olhei para o retrovisor, né? E atrás de mim tinha um homem dirigindo, um homem muito bonito, né? De camisa, gravata. Aquele rosto quadrado de modelo, assim, né? E eu fui olhando para o retrovisor, olhando para ele, né? Nossa, que homem bonito. Né? Sabe capa de revista, assim, né? Eu estou começando a ficar com medo. Ele enfiou a mão na orelha e começou a arrancar pelos na orelha, cara. Mas peraí. Quando que tu conseguiu ver isso no retrovisor? Retrovisor, claro, imagina. Pô, teu homem é bom. E olha que eu sou a ceguinha, e olha que eu sou a ceguinha. E aí ele começou e arrancou, e arrancou, e passou para o nariz, e arrancou pelos do nariz. Nossa, o que a gente faz dentro do carro, né, cara? E tu não tem a mínima noção do que alguém está olhando. Tu tem as pessoas que fazem coisas piores e bem mais urgentas do que essa. Não, limpar o nariz é o básico. A gente vê sempre. O problema é quem come o que limpa. Ah, eu tinha um amigo neto da escola que fazia isso. Eu tenho uma pessoa que, eu não considero a família, porque, enfim, mas na família, teoricamente... Come o ranho. Come a própria meleca que se tira do nariz. Não. Mas olha, eu já tinha visto o ranho, o ranho eu já tinha visto. Mas arrancar pelos do ouvido, e não, e eu observando o homem assim, né... Nossa. Praticamente uma depilação. É, uma depilação, né, graças a Deus. Ele era um Tony Ramos, assim. Nós reclamamos da nossa depilação, mas, cara, ainda bem que a gente não tem pelos no ouvido e no nariz, né, tu imagina, né... É, o homem tem bastante. O homem tem bastante. A gente até que tem um pouquinho de sorte. Nesse sentido, né... Mas eu queria... O recado que eu dou a todos que estão... Mas eu sou sortuda, eu não tenho muitos pelos nas pernas, nem nada assim. Nesse sentido eu tenho sorte. É, eu tenho sorte. Porque eu tenho amigas que, coitadas, quando elas vão à depilação elas sofrem. Elas sofrem, também conheço gente bem peluda. Bem peluda. Bem peluda. Tony Ramos, né... Tônia, Tônia Ramos, né... Tônia, Tônia... Tônia Ramos. Mais algum assunto pro seu amigo? Não, mas eu conselho pros homens que estão dirigindo, né... Que também é um pouco mais de cuidado. Tô com cuidado, existe alguém olhando pra você. Né, adianta a gravata e o carro... Né, um carro importado e, né... Ah, ele tinha um carro importado. Aquela situação constrangedora. Constrangedora, nossa. Praticamente uma depilação. Uma depilação e olhando ali, né, tipo... Ele olhava pros pelos. Arranca e olhava pros pelos. Nossa. E ela observando tudo isso pelo retrovisor. Ai, eu olhei tudo. Detalhe. É, adoro observar. 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 Como você? A apresento? Bota um monte. Bota mudança. Bota um monte. E você, você faz me dormir, eu tento e tento Mas você me undermine, uh-huh E eu comece a ser sensível, se você sabe o que eu E então, é hora de sair, é hora de sair I'm dying to get away, I'm dying to get away And next time we'll talk it over And we can start again Olá, eu sou a Ariadne Santos E hoje eu trouxe a ótima banda LCD Sound System Que é um projeto musical do produtor James Murphy O som da banda pode ser descrita como uma mistura de música eletrônica e punk rock Além de alguns elementos de disco music e outros estilos É algo surpreendente Em 2005, a banda recebe duas nomeações para o Grammy Uma como melhor música eletrônica e dance music A banda é eleita por várias revistas com a maior revelação do ano Se você quer ouvir algo de boa qualidade Conheça mais da ótima banda LCD Sound System O YouTube anunciou mais um projeto que aposta na convergência de vídeos online com o cinema Trata-se do Your Film Festival O festival do seu filme Uma competição global de curtas-metragens Que dará ao vencedor 500 mil dólares Para iniciar um trabalho na Scott Free Productions Produtora do diretor britânico Ridley Scott Pode ser um curta-metragem, um documentário, uma série para a web, um programa piloto Afirmou Nate Weinstein, diretor de marketing do YouTube e responsável pelo projeto O céu é o limite, contanto que conte uma boa história que não exce 15 minutos Jurados da produtora de Ridley Scott irão selecionar os 50 melhores vídeos Eles passarão então pelo crivo do público que irá eleger seus preferidos Os autores dos 10 melhores vídeos, dois de cada continente Ganharão uma viagem para participar do Festival Internacional de Cinema de Veneza Onde os curtas serão exibidos Só então o júri especial anunciará o vencedor do grande prêmio Em 2007, uma brasileira venceu o concurso Project Direct do YouTube Com o curta Laços As inscrições para o Your Film Festival Poderão ser feitas entre os dias 2 de fevereiro a 31 de março E a ficha de inscrição e o regulamento completo estão no canal oficial do concurso Youtube.com.br Your Film Festival A cidade e seus espaços Conflitos e soluções É hora de falar e viver Joinville Com o sociólogo Charles Henrique Bem Ana, Letícia, ouvintes do Outro Blog Hoje bem rapidinho viver Joinville Só para lembrar, já que estamos nessa vibe cultural No finalzinho do programa Lembrar o cidadão joinvilense Que a exposição do Call Parade Está na última semana aqui em Joinville E as vaquinhas estão indo embora Então quem ainda não viu as vaquinhas E algumas serão leiloadas e uma parte do dinheiro será destinado a associações de Santa Catarina Isso, todas elas irão para Florianópolis Lá vai acontecer um leilão Lembrando que é uma obra de arte, tá gente? Não é legal botar as crianças em cima da vaquinha Lá no Garten O certo não deveria nem tocar Não tem nem que tocar na vaquinha Pois é É para ser apreciado, olhado No Garten tem a gente colocando crianças em cima da vaca Só que faltaram vaquinhas nas praças aqui de Joinville Nas vias públicas Também achei Mas eu acho que é por isso que não É, é Porque as vaquinhas acham que é parque, né? É, tem muito disso Então as vaquinhas vão ficar essa semana As vaquinhas vão ficar essa semana Irão para Florianópolis Irão para Leilão E o lance mínimo para cada vaquinha é de 5 mil reais Então o montante desse dinheiro vai ser doado Para entidades beneficiadas Inclusive tem uma vaquinha que foi feita pelo Joalês Machado, né? Que tal aquela sala escura, uma pipoquinha Aquele filmezinho para assistir com a pessoa que você gosta? Ou para assistir sozinho? Afinal todo bom cinéfilo gosta de assistir filme O Old Blog indica um filme para você E o seu endereço é Arroba.com A sua locadora Onde a diversão está em alta definição E arroba.com Fica ali no G.A.C. A dica de hoje é de um filme de 2009 Maldito Futebol Clube Michael Sheen com Minnie e Jim Broadbent Direção de Tom Hooper O gênero é biografia baseado em fatos reais O filme é baseado na história real Do treinador inglês Brian Clough E sua conturbada passagem no comando Do Leeds United O time mais popular da Inglaterra nos anos 60 e 70 Desbocado, irreverente Mas incrivelmente genial e sensível O Brian alcança a glória Ao levar o Derby County Da zona de rebaixamento da segunda divisão Ao patamar dos grandes clubes ingleses Tal fama e reconhecimento O levaram a substituir seu maior rival Dom Reavy Que foi convidado a ser treinador na Inglaterra No comando do Leeds United O filme se alterna entre a decadência no Leeds E recortes do passado com o sucesso No Derby County A obsessão e o ego inflado de Brian O levam a decadência Mas mais que isso O levaram a perder seu auxiliar técnico E melhor amigo Peter Taylor Para quem ama futebol Vale a pena assistir um dos melhores filmes já feitos Sobre o esporte mais popular do mundo E para quem não gosta de futebol O filme vale pela história de amizade Dedicação, superação, decadência e glória Do mais querido treinador de futebol da Inglaterra De todos os tempos Você ouviu Áudio Blog Um programa que é a trilha sonora do pensamento Uma hora de cura expressão da cultura Do cotidiano Da notícia E do entretenimento de Joinville Do Brasil e do mundo Do Brasil e do mundo Áudio Blog Áudio Blog